Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom gente, tô aqui. Eu acabei de gravar um vídeo fazendo essa encomenda personalizada. Já postei no canal e agora é a parte 2, que é embalando. Vai ser bem rapidinho, né gente, porque são apenas duas coisinhas. Mas eu não ia deixar de gravar pra vocês, porque eu sei que vocês gostam bastante, tá bom? Antes da gente ir pra embalagem, vai deixar no seu like, tá bom? Deixa já pra você não esquecer. Já se inscreve aqui no canal, caso você ainda não for inscrito. E também ativa o sininho de notificação, pra quando eu postar, você ser o primeiro a ver. E, gente, também tenho dois Instagrams pra vocês seguirem, que vai estar passando aqui na tela. E o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Caso você queira personalizar algo, pedir alguma coisa, o link da minha lojinha tá aqui na descrição do vídeo também, tá bom, gente? Então vamos pro vídeo? Vamos pro vídeo. Bom, gente, já peguei todas as coisinhas que a gente vai precisar, então vamos começar. Vou começar, né, gente, tirando o perfuminho, que é sempre, vocês já sabem. E daí, enquanto ele seca, a gente vai embalando. Deixa eu pegar aqui as tags. Gente, ainda tenho que gravar o vídeo de montando os brindes, tá? Ainda não gravei, mas eu vou gravar. Aí eu vou usar esse. Os de cuidado também, vou usar. Tá ficando tortinho deixar ele assim, gente, pra vocês viram. E eu vou usar também o... Cadê? Cadê? Aqui, gente. Esse aqui. Prontinho, já peguei as tags, né? Falar um pouquinho embaixo, gente. Tentando, pelo menos, falar um pouquinho embaixo, por causa que já tá bem tarde. À noite, eu não quero acordar ninguém. Gente, aí eu vou usar esse plastiquinho aqui, que é o de sempre que eu uso, que vocês já sabem. Aí eu vou começar. Aí, gente, o pedido é daqui da minha cidade mesmo, personalizado. Minha bateria tá acabando, mas vai dar tempo de gravar. E ela pediu esse colarzinho. Olha só que lindo, gente. Muito lindo, né? E esse daqui, que daí é uma tornozeleira, tá? Fica muito fofo também, gente. No meio, ficou lindo. Enfim, vamos lá. Vou começar pelo colarzinho. Eu sempre dou outras, essas voltas. Eu acho que fica... Duas, tem que dar duas voltas. Enfim, né? Eu sempre... Nossa, gente, eu sempre confundo essa parte aqui de rolar. Que misericórdia. Colocar ela nessa, até a lisinha. Gente do céu. Esse negócio sempre acaba comigo. É isso, agora a gente já coloca aqui. Aí vocês vão acompanhando aí no somzinho, tá, gente? Pra não ficar aí eu falando toda hora. É isso, agora a gente já coloca aí. E aí E aí E aí E aí Música 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 Música